Olá, estamos começando mais um Momento SEI. Neste vídeo, nós aprenderemos como enviar um processo para outro setor, após terem sido finalizadas as atividades do seu setor. Vamos lá? Vamos começar na tela inicial do SEI. Bom, nós podemos realizar o envio de duas formas, uma delas clicando na caixa de seleção do processo. Ou dos processos que você deseja enviar. Em seguida, você deve clicar no ícone Enviar Processo. Veja que uma nova tela para enviar processo será aberta para preenchimento. O primeiro campo já se encontra preenchido com o número do processo ou dos processos que você selecionou para enviar. O próximo campo é o da unidade, o setor para qual o processo deverá ser enviado. Você pode digitar a sigla do setor ou parte do nome dele e o sistema te retornará com uma lista de opções a partir do que foi digitado por você. Você deve, então, selecionar o setor desejado. Você pode utilizar os ícones da lateral direita do campo Unidades para buscar setores, clicando no ícone Selecionar Unidades. Veja como é fácil. Ou ainda, para excluir algum setor que você tenha selecionado errado, clique em cima do nome do setor e depois clique no ícone Remover Unidades Selecionadas. Observe. Há uma terceira opção ao lado do campo Unidades, que é o ícone Grupos de Envio. Mas sobre essa opção, conversaremos em uma futura lição. Os próximos campos não são de preenchimento obrigatório. Eles devem ser marcados conforme a sua necessidade em relação ao processo específico. As opções existentes que podem ser assinaladas são Manter o processo aberto na unidade atual. Quando você quer manter o processo aberto no seu setor, simultaneamente as unidades para o qual ele está sendo enviado. Remover a anotação. Essa é para quando você tiver feito alguma anotação referente ao processo e você deseja excluí-la definitivamente. Isso apenas impactará a visualização da anotação pelo seu próprio setor, porque a anotação feita por um setor não pode ser visualizada por outros setores. Enviar e-mail de notificação. Utilizar essa opção para caso você queira que o setor para o qual você está enviando o processo seja notificado sobre isso por e-mail. Em seguida, há o campo Retorno Programado. Esse campo pode ser usado no caso de você estar enviando o processo para outro setor para uma atividade específica e que após realizada, o processo deverá ser devolvido ao seu setor. Você pode, então, definir um prazo para essa devolução, por duas formas. A definição de uma data certa, que funciona assim. Você clica na opção e abrirá um calendário para que você selecione a data até a qual o processo deve retornar para o seu setor. Ou a definição de um prazo em dias, que funciona assim. Você seleciona essa opção e define em quantos dias o processo deve retornar ao seu setor. No caso do prazo em dias, serão contados os dias corridos. Caso você deseje estabelecer o prazo em dias úteis, você precisa selecionar a caixa de seleção Úteis. No caso do nosso processo, ele não deverá retornar para a nossa unidade após a próxima atividade. Então, não precisamos marcar nenhuma dessas opções. Agora, é só clicar em Enviar. Perfeito! Concluímos nossa etapa neste processo específico. Até o próximo Momento C!